Na pandemia, o que eu mais senti acho que foi apreensão pelos que estão à minha volta, pela minha família. Na pandemia eu senti muito medo, porque eu havia acabado de descobrir que estava grávida e aí aquele vírus desconhecido. Você pega uma pessoa que já é ansiosa, que já tem uma natureza mais ansiosa, uma população que já tem problemas financeiros, que já tem problemas sociais. Então você pega essa população e você injeta nela um vírus que as condições naturais para você enfrentar esse vírus são de cerceamento da sua liberdade. Quando as pessoas começaram a sair, muita gente procurou clínica psicológica, muitas vezes procurou psiquiatra, porque eu não consigo mais, isso tá me esgotando, tá me estressando, eu tô preso dentro de casa. É trabalho em casa, aula online, dificuldade financeira, convivência intensa, preocupação. Essa é a nova rotina das famílias que estão vivendo na pandemia. Realidade também aqui na casa da Camila e do Eduardo. É, eu acho que a gente teve que voltar muito para a simplicidade, né? Então tem coisa que é muito simples, como fazer um piquenique no porta-malas do carro. Quando começou a pandemia, assustou todo mundo, né? Fecha tudo, vai todo mundo trabalhar de casa. O brasileiro não está adaptado ao home office, ele não entendia essa dinâmica. E a casa virou o ambiente de trabalho, virou a escola, virou tudo, né? E aí quando eu vi, eu tava descontando todas as minhas angústias e as minhas alegrias na comida e na bebida, né? E aí eu percebi que isso não tava sendo saudável. Você já parou pra pensar sobre a carga emocional dentro de um hospital, dentro de uma UTI da Covid? Diante desse cenário, uma médica resolveu trazer um pouco de esperança e também conforto para a equipe médica. E eu vendo ali os colegas, os meus preceptores, os meus coordenadores médicos incessantes, incansáveis ao lado dos pacientes, eu queria honrar eles, eu queria dar força para eles continuarem. E por outro lado, olhando para os nossos pacientes, eu queria diminuir a distância, né? Eu queria diminuir a solidão. Eu acho que a espiritualidade ajuda muito a equilibrar a pessoa como um todo, inclusive nos seus aspectos mentais. porque nós não somos divididos. Embora a pessoa possa ser constituída de instâncias, por exemplo, o eu cerebral, o cérebro, a sensibilidade, o ser, o corpo e etc, tudo é integrado. Amém. 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 Amém.